...e colocar as 100 destrezas. Você me foda nesses jogos que eu distribuí. Esses caras que nunca jogou Mu, né, velho? Não, mano. Beleza, vou te assinar, gente, com. Tem como dar cubigold no trade? Não. Ô, cara, é... troco 3 Dusk Mark por 10 cubigold. Mas aí ele fala que o que é, o cara compra. É, o cara compra. Só se for, por quê? É igual, é igual do PW e do Dalug. Meu, eu quero comprar um dodôzinho. Peraí, meu caramba. Tá atacando, não será chato. Puta, velho. Matei no ar. Tá pulando. Deixa eu chamar o Eski. O que é gíria rolando? Claro, é gíria de mano. Eu sei que o Rulho é o Mandana. Uhum. O que é gíria? Ô, pai! Ah, tá. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Vai, Cureta, eu tô te devendo 4 coisas mais 12, hein. Quando você arranjar as coisas pra botar, você me dá que eu ponho. Ou o que é que põe tu usa amuleto aqui que eu fiz? Sei lá, velho. Eu não sei jogar, velho. Não adianta perguntar pra mim. Os amuletos é bom botar. Eu não sei, velho. Nem adianta me perguntar. Vou botar os amuletos, então. Mel, e o que será que compensa? Evil ou God? Feiticeira é God. Feiticeira é Evil. Por que que o Ski virou God na Sacer dele? Porque eu já era Evil, ele virou God. Ué, qual classe melhor ser God? Sacerdote... Não, cada um tem sua vontade, velho. Cada classe tem sua vontade. Não é ser melhor, tá ligado? Depende pra quê. E o melhor é... Esqui Honório. Cariocas Estéreo. Carioca é Estéreo, lá lá lá. Se liga, se liga no pet agora. Se liga no pet. Se liga. É, vai zoando. Qual pet? Cariocas Estéreo. Que legal, porguinho. Cadê o Kureta? Meu, que tem met... O Kureta está lá em cima. O Kureta está lá em cima. A atleta está lá. Fala puto, cara, velho. Como assim? Eu vou caçar ele pra você. Filo da mãe. Filo da mãe mesmo, velho. Netei, netei, netei. Puto, para de me atacar. Dei crítico, morreu. Três caras de crítico voando, velho. Tá bom, chega. Dormiu. Nossa, tô paralisado. Esse aqui dormiu. Dormindo, é o cara dormindo. Me pega agora, me pega agora. Dormiu de novo. Dormindo fica difícil te pegar, velho. Vai cowboy, cowboy. Vai cowboy, vai cowboy. Vai lá cowboy. Toma. Neta, neta. Ah, netei. Ah, ele entrou, ele entrou. Netei também. É do bom, é do bom. É por isso que eu não tava conseguindo tacar, velho. Eu tava... Legal. Acordar o meu, a gente vai estar esperando. Acordou, acordou, acordou. Naquele dia que eu tava upando um curita, acho que é lá no final do mapa. Perto da velha, é, Ielang. Ah, cemitério. Você acha que eu consigo tacar lá? Os bichos? Consegue. Eu vou ficar upando lá mais tarde. Aham. Neta, neta, se sair eu dormir, neta, o meu tá acabando aqui já. Ai, dei, 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 dei. Aqui tá com delay, peraí, tá com delay. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Ah, vou netar, vou netar, vou netar. Vai, vai, carrega a vitalidade. Já carreguei. Cara, tá parado no ar, velho. Ai, 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 ai. Ai, carrega. Você curou ele, ai, ele portou fora. Ele deslogou. Ai, ele deslogou. Safado. Eu não queria que ele ficasse daquele jeito o dia inteiro, né? Pô, ele vai alugar esse janeto. Uhum. Ah, loguei fora. Ah, filho da mãe. Esse item que recupera automaticamente, cara, pra mim demora muito pra acabar. Demora um milhão de anos pra acabar. O meu tá em 60 mil só. O meu acaba toda hora. Mas você toma muito dano muito fácil, cara. Eu tomo muito pouco dano. Não, é só aqui na arena só, velho. Os caras me destruindo. Eu vim com ele e tava um pouquinho mais da metade. Agora tá no 67. Então, fui lá na arena. Eu te perdi quase nada. É, porque ninguém ficou te batendo, né? Ninguém te persegue. Ninguém fica deixando você dormindo. Acho que a gente não se mata não, isso aqui. Ah, você me mata, sim. Não mata, velho. Vocês dois não dão damage um no outro. A gente tudo defesa metal e ataque metal. Eu já venho, galera. Eu vou comer. Tá. Falta uma hora pra acabar meu negócio pra eu poder te colocar safe mode. Aí eu vou fazer quest. Vou tentar matar sim. Não dá, não vai. Vai sim, eu matei na hora que você deslogou. Ah, você matou porque eu desloguei, né? Não, mas o Weaver tava recuperando. Ô, o Coelho do céu da arena? Saiu. Droga, eu tava aqui em cima esperando ele. Vai, bora, bora, deixa aqui, tu. Ai, tá acabando meu iero. Pera aí de comprar iero. Eu também tá. Você já comeu 100k do meu iero, já. É, agora é filha da mãe. Fica irritando. De novo. Não, não pega esse ataque do mal, não, véi. Agora, segura, agora, segura.